De letíssima comunidade do Colégio de Ocesano Ceridoense de Caicó, gostaria de informar a todos que houve um mal entendido, uma compreensão com relação a uma aluna que sumiu de um colégio de Ocesano. Então, gostaríamos de informar a todos que Colégio de Ocesano, a nomenclatura Colégio de Ocesano, ela é ampla, porque nós temos o Colégio de Ocesano de Caicó, nós temos o Colégio de Ocesano de Mossoró, Colégio de Ocesano de Caruaru, Colégio de Ocesano de Caxazeiras e outros colégios de Ocesanos espalhados em todo o Nordeste. Então, certamente, diante da nomenclatura Colégio de Ocesano, alguém automaticamente, sem averiguação da notícia e do fato, espalha pela internet que foi do Colégio de Ocesano de Caicó. Então, eu gostaria de tranquilizar a toda a nossa família de Ocesano, do Colégio de Ocesano de Caicó, que nenhum fato anormal aconteceu com qualquer membro da nossa família de Ocesano. Nós criamos uma estrutura de segurança muito forte, muito intensa, muito qualificada dentro do nosso colégio e, portanto, todas as crianças que saem e que chegam ao nosso colégio, nós temos plenamente o controle, nós sabemos quem sai e quem entra, nós sabemos quem vem buscar, então este não é um episódio que envolve o Colégio de Ocesano de Caicó. Nós lamentamos que pessoas que não têm compromisso com a verdade se utilizem do fato para espalhar e não vão em busca da fonte para obter informações sérias e verdadeiras. Então, nós queríamos também pedir a todas as pessoas de boa vontade, pessoas de comunicação, dos blogs, das redes sociais, que espalhem essa notícia em Caicó, que este fato não aconteceu no Colégio de Ocesano de Caicó. A todos o nosso obrigado e o agradecimento do diretor do Colégio de Ocesano de Caicó, Padre Costa. A todos o nosso obrigado e o nosso obrigado. A todos o nosso obrigado.